Colocar um enorme motor V8 para empurrar um ainda maior cupê, que leva só dois adultos, duas crianças e a bagagem no final de semana, não faz sentido nenhum. Mesmo assim, quase todo mundo torce o pescoço quando cruza com um Chevrolet Camaro ou um Ford Mustang nas ruas. Esses dois carros protagonizam uma disputa histórica desde os anos 60 nos Estados Unidos. Mas esse duelo que eu vou mostrar para vocês hoje tem uma diferença importante. Ele provavelmente é o último desses dois carros. Esses dois carros têm conexão com a internet e dá para controlar várias funções deles por meio de aplicativos no smartphone. Mas outra coisa legal que também dá para fazer com o celular é se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para ficar sempre ligado com as últimas atualizações e notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Rumores indicam que o sucessor do Chevrolet Camaro provavelmente vai ser um sedã e elétrico. A Ford já tem um Mustang eletrificado, o Mach-E, que por enquanto não substitui o cupê a combustão. Mas a gente sabe que a morte desses grandes bebedores de gasolina é inevitável. Por isso, aproveitamos a chegada do Mach-E 1 para promover essa que provavelmente vai ser a última disputa desses modelos antes que a eletricidade domine o segmento. O Mach-E 1 passa a ser a única alternativa para quem quiser um Ford Mustang importado oficialmente para o Brasil. Como é bem comum nos Estados Unidos, ele reúne peças de diferentes modelos do Mustang para criar uma receita própria. O para-choque dianteiro é exclusivo e tem essa imitação do suporte dos faróis auxiliares que faz uma homenagem às primeiras gerações do Mach-E 1. As faixas que cruzam o capô e a carroceria também são exclusivas. As rodas de 19 polegadas também são novas e os retrovisores projetam o clássico cavalo da raça Mustang no chão. Mas a mudança visual mais interessante está aqui atrás. O arofólio traseiro diminuiu um pouco, mas o escapamento quádruplo está ainda maior. Ele veio do super esportivo Shelby GT500 e dá ao Mach-E 1 uma sinfonia única. Barulho de esportivo ele tem. O pacote do Mach-E 1 também inclui novos componentes mecânicos, mas eu vou detalhar isso daqui a pouco. Antes, deixa eu reapresentar o Camaro. Esse aqui não é amarelo e basicamente tem o mesmo visual desde 2019. E mesmo essa última atualização foi bem discreta. Ela basicamente fez com que a gravata da Chevrolet saísse do para-choque e voltasse para a grade do radiador. Ficou melhor assim na minha opinião. Aqui as rodas são de 20 polegadas e alguns outros equipamentos diferenciam esses dois. Mas agora a grande diferença está no preço. Antigamente essa dupla era bem parelha e o Mustang inclusive era mais barato. Mas a chegada no Mach-E 1 fez com que ele ficasse quase 110 mil reais mais caro. A GM pede aproximadamente 414 mil reais pelo Camaro. Enquanto a Ford tabelou o Mach-E 1 a 524 mil reais. Você pode até pensar que esse aumento enorme no preço veio acompanhado de um incremento igualmente grande na performance. Mas em nossos testes não foi bem assim. O Mach-E 1 no 0 a 100 foi só 2 décimos mais rápido que seu antecessor. E as mudanças aqui embaixo não foram tão grandes assim. Esse V8 ficou 17 cavalos mais forte. E agora chega aos 483 cavalos. Da linha Shelby vieram peças da suspensão e sistema de arrefecimento. E o câmbio automático de 10 marchas está mais rápido. Já o Mustang Bullitt emprestou esse filtro de ar esportivo e exposto e a barra de amarração da suspensão dianteira. Já o Camaro continua usando o clássico V8 6.2 também aspirado. Esse motor é bem consolidado na indústria, mas também tem tecnologias bem defasadas. Seu cabeçote, por exemplo, só tem duas válvulas por cilindro. Enquanto a maioria dos carros modernos, incluindo os populares, tem quatro. Além disso, o comando é do bloco, o que impede a alteração no cruzamento das válvulas. Em bom português, mesmo tendo uma cilindrada maior, ele para nos 461 cavalos. Por outro lado, o torque é maior e é bem aproveitado pelo câmbio automático de 10 marchas, que é praticamente o mesmo do Mustang. O Mustang tem mais tecnologia em quase tudo. Seu motor V8 tem injeção direta e indireta, igual o 2.0 do antigo Golf GTI. E esse painel digital aqui é completamente customizável. A cabine também é mais bem acabada que a do Camaro. Mas só aqui você vai precisar lidar com essa enorme alavanca de freio de estacionamento, que no Camaro é eletrônica. O Mustang perdeu o controlador de velocidade adaptativo, um dos grandes diferenciais desse carro. Mesmo assim, ele continua tendo assistente de manutenção de faixa, frenagem automática de emergência e até farol auto-automático. É tanta tecnologia que me faz perguntar por que raios afora de manter esse banco com ajuste manual de inclinação do encosto. Aqui dentro, o Camaro sente mais o peso da idade, principalmente por conta desse volante com essa enorme tampa que cobre o airbag e pelo painel, que é só parcialmente digital. Mas o sistema MyLink tem uma interface mais intuitiva e tem até a opção de internet nativa. Ele também tem projeção de informação no para-brisas, teto solar e até retrovisor central eletrônico. O alerta de veículo no ponto cego é bem útil no dia a dia, principalmente por conta da visibilidade ruim desses dois carros. Mas ainda mais útil é o sensor de ré do Camaro, e que o Mustang não tem. E nenhum dos dois carros tem sensor dianteiro, mesmo com quase 4,80m de comprimento. Eu só vou falar do espaço do banco traseiro aqui do Camaro, porque eu já estou com o torcicolo. E olha que ele é menos apertado que o Mustang. Mesmo assim, só dá para levar duas crianças aqui atrás, ou alguém que você não goste muito, como seu vizinho. Mas tem jeitos bem mais divertidos de irritá-lo. O Camaro tem até reforço eletrônico do motor na cabine, por meio de alto-falantes. Enquanto isso, o Mustang precisou receber um sistema de partida silenciosa, para você não acordar o seu vizinho na hora que for sair cedo. Mas, na boa, esse modo só deixa o carro menos barulhento. E lembra quando eu comentei que o escapamento do Mach 1 veio direto do GT500? Pois é, provavelmente você só vai querer andar com esse carro no modo mais ruidoso. O Mach 1 é o Mustang para quem gosta de andar em pistas. Ele aguenta andar mais rápido e por mais tempo em locais fechados, como aqui no Aras Toyota. Ele é mais visceral, mais barulhento, a suspensão adaptativa é bem mais firme, e o spoiler frontal raspa ondulações que você nem sabia que existiam. E ele continua tendo o divertidíssimo Line Lock. Esse recurso serve para esquentar os pneus traseiros antes de uma arrancada. E basicamente bloqueia o eixo dianteiro, enquanto deixa os pneus traseiros livres. E permite que você faça isso aqui. O Camaro não tem nada disso, mas isso não quer dizer que ele seja manso. Muito pelo contrário. Seu torque maior exige ainda mais cuidado de qualquer um que andar com ele com controle de tração desligado. E a posição de dirigir é um pouco mais esportiva, porque é mais baixa. Antigamente era o Mustang o carro mais confortável da dupla, mas com a chegada do Mach 1, agora é o Camaro que é o modelo mais amigável para uso no dia a dia. Na pista ele é quase tão afiado quanto o Mustang, e ainda mais leve. Mas será que isso é o suficiente para superar o Mach 1 em uma arrancada? Não, 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 não. Não, 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 não. Essa disputa foi apertada porque apesar do Mustang ser mais potente, ele também é 100 quilos mais pesado. Em nossos testes, na arrancada até os 100 km por hora, só dois décimos separam essa dupla. O Mustang freia melhor e tem retomadas mais rápidas, além de ser um pouco mais econômico na cidade. Mas o sistema de corte de cilindros do V8 do Camaro deixa ele mais econômico na estrada. O porta-malas de nenhum dos dois é lá essas coisas. O Mustang, apesar de ser mais caro, tem revisões mais baratas e a preço fixo. Por outro lado, o Camaro tem IPVA e seguro mais em conta. Agora é bem provável que nada disso está passando pela cabeça dos clientes dessa dupla. Provavelmente eles estão muito mais preocupados em curtir os últimos momentos dessa diversão movida por gasolina. Agora, se o assunto é razão, o vencedor desse comparativo é o Camaro, pois ele entrega quase o mesmo desempenho do Mustang, tem mais equipamentos e custa quase 100 mil reais a menos. O Mustang tem a seu favor a exclusividade dessa série especial numerada e limitada a uma quantidade que a fabricante não revela. Ele também tem um visual mais chamativo e é bem mais divertido de usar nas pistas. Ainda que cobre muito mais caro por isso. Agora, entre erros e acertos, essa dupla com certeza vai continuar com uma legião de fãs pelo mundo que nem estão preocupados com a chegada dos inevitáveis elétricos e vão continuar fazendo muito barulho nas redes sociais assim como esses V8 aqui. Obrigado e até a próxima!